A preocupação do mito agora É mais ou menos aquela preocupação que o Silvio Santos falava nos seus programas Os mais jovens acho que não se lembram Mas ele tinha um quadro, o Silvio Santos Onde tinha um trono E se o sujeito fazia uma boa cantoria Ou uma boa apresentação Ia para o trono E é até gozado ir para o trono Depois vinha o outro Se o outro fosse melhor ia para o trono Aquele saia Então o Silvio Santos dizia Vai para o trono ou não vai? Vai para o trono ou não vai? Auditório, minhas colegas de trabalho Vai para o trono ou não vai? E essa é a preocupação hoje dos advogados do Bolsonaro Vai para a papuda ou não vai? O que vocês acham? Vai para a papuda ou não vai? Os advogados do Bolsonaro acham que as chances que o Bolsonaro Que o mito As chances que o mito tem de ir para a papuda Não são pequenas Não é uma coisa Ou seja Bolsonaro O inferno astral do Bolsonaro Não começou com a De ele perder as eleições Nem de ficar inelegível O inferno astral do Bolsonaro Só está Sabe, está num estágio ainda Inicial Se o Bolsonaro soubesse Que ele não deveria mexer comigo Aliás, mexer Mexer comigo É uma coisa que as pessoas não devem fazer Porque eu tenho Eu tenho as minhas entidades protetoras Teve aquele O corno lá que mexeu comigo O casado O marido da dragão Mexeu comigo O cara perde O cara perde Só que tem um problema A vida dele vai virando um inferno Então o Bolsonaro nunca deveria não mandar os filhos dele Nos processar Nós ganhamos dele na justiça Mas a vida dele vai virar um inferno Até porque Lá em 2018 Não sei se vocês lembram Nós aqui Fizemos um voodoo E eu espetei pouco o boneco Porque se eu espeto bastante Ele já estava na papuda Só que A quantidade que eu espetei Não é para parar aí não Agora O Bolsonaro também Não precisava muito da minha ajuda Porque ele próprio Ele é Uma figura Que É um pouco suicida Porque você imagina só O sujeito tem uma quantidade de processos no TSE Que ultrapassa qualquer outra pessoa E ele tem uma quantidade de processos normais Comuns que também ultrapassam qualquer pessoa Quer dizer O sujeito estava me dizendo Um dos advogados Estava me dizendo Para um passarinho Meu passarinho passou Ele foi cantar para o passarinho Passarinho pousou aqui Antigamente pousava na janela Agora pousa aqui Aqui no topo Então O passarinho Me disse Que é o seguinte Os advogados do Bolsonaro Estão apavorados Estão apavorados por dois motivos Primeiro porque O dinheiro O dinheiro do Bolsonaro Está acabando Ele contou uma mentira Ele falou que o Pix Deu dinheiro para ele Por que ele não falou a quantidade? Porque ele não Não veio tanto quanto ele esperava O Pix do gado Entendeu? Não veio E os advogados estão apavorados Por quê? Porque eles vão Né? Sem dinheiro O dinheiro depende do Costa Neto E para o dinheiro sair Depende da parte anal Da pericrente Se o Costa Neto Levantar de manhã E achar que Não está satisfeito Não vem dinheiro A verdade é Não gosta O Costa Neto Está com Está com eles aqui na mão E se ele vê Que não serve nem Para cabo eleitoral Agora O que ele está pagando Para o Bolsonaro Não paga Nem Em meio escritório Porque a quantidade De crimes A quantidade De processo É um Por semana Que tem que ir Na justiça Então é um negócio Absurdo Então o inferno Astral do Bolsonaro Começou agora Agora que ele vai passar Pelo aperto Porque até agora Ele era Ou presidente Ou possível Político Então quando você Mexe com um político Sempre tem Aquela história De que Ah estou sendo perseguido Para não concorrer Estão me querendo Agora ele não vai concorrer mesmo Agora ninguém pode falar Que o processo É para ele não concorrer Porque ele já não vai concorrer Está fora da política Está fora da política Político Fora da política Não faz política Até porque Gente O Bolsonaro Não fazia política Quando era presidente Fazer política Fazer política É você evitar A violência E Só para O energúmeno Que aliás Levou Levou O Marcelo Taz Que não é lá Muito É O Marcelo Taz É um xarope Mas enfim Ele conseguiu Pôr no bumbum Do Pondê Porque Pondê está lá Embasbacado Chorando O Pondê está pior Do que a Regina Duarte Chorando por causa Do Bolsonaro Falou que o Bolsonaro Cometeu algumas gafes Aí o Marcelo Taz Não Ele cometeu crimes Né Bom Mas veja Eu estou dizendo isso Por quê? Porque O chororô deles Da classe média Dos homens que falavam O mito E tal Já diminuiu também Já diminuiu Né A verdade É que o Bolsonaro Agora que vai passar O infortúnio dele E político Tem que fazer política Coisa que o Bolsonaro Não fazia A política É o modo de você Não fazer a violência Os conflitos Os conflitos classistas De interesses Até mesmo As grandes paixões São mediadas Pela vida urbana Pela vida política E é possível sim Pensar numa utopia Onde a violência desapareça À medida que a política cresce Nós sabemos que isso é possível pensar Dizer que nós sempre vamos ser sujeitos À violência Isso é uma grande bobagem Isso é uma terrível bobagem Porque nós sabemos muito bem Que a política tem o poder De fazer com que Grandes exércitos parem Essa que é a verdade Essa que é a verdade E é por isso Que o Lula tem insistido Tem tentado convencer as pessoas De que a política É um bom caminho A classe média não gosta da política Porque ela não entende Ela acha que política é roubar e não roubar Ela não entende Que a política É você encontrar consensos Para diminuir os atritos É você encaminhar Vejam que nós Vejam só Os Estados Unidos Para resolver o problema da escravidão Resolveram por uma guerra E não resolveram Nós para resolvermos o problema da escravidão Resolvemos através de política Você pode não gostar Tem gente que acha que o melhor é ter feito a guerra Só que os Estados Unidos fez a guerra de secessão E não resolveu o problema E nós não fizemos a guerra Então se não resolvemos o problema do racismo Pelo menos não sangramos Ah, não sangramos como os Estados Unidos Isso não quer dizer que não sangramos Sangramos Mas a política tem resolvido muito nossos problemas E o Lula tem mostrado isso Vamos fazer política Vamos sentar Vamos conversar Vamos ver quais os interesses podem ser mediados É assim que funciona É assim que funciona Então a gente pode pensar numa utopia Onde a violência do mundo Possa ser praticamente extinta Através da política A política não é uma conversação amena Ah, sento aqui, sento aqui Tomamos uma cerveja, acertamos Não, a política não é isso A política é uma mensuração de forças Antes da violência Eu mensuro forças com você Eu mostro que eu tenho poder E no limite poder de violência E aí você mostra que tem poder E no limite poder de menos violência Então apesar da violência estar no âmbito Da discussão política Ela pode ser evitada À medida que a política anda Então a política é um jogo de forças É uma demonstração de forças E muitas vezes você demonstra a força Não contando o seu exército Mas mostrando que você tem uma habilidade muito grande Para convencer o eleitor Para convencer os movimentos sociais Então é nisso, gente Que se estabelece a política E o Bolsonaro nunca fez Ele sempre quis caminhar Por vias Que não são vias políticas A via do anarcocapitalismo Do Olavo, do Pondé E todas essas pessoas que querem A destruição da república Essas pessoas não querem fazer política E ele não soube fazer na presidência Então não sabendo fazer na presidência Como é que ele vai fazer fora da presidência? Agora que ele não tem mais mandato Agora que ele não vai fazer mesmo Não é ele ser cabo eleitoral de quem? Hã? Bom, então A questão toda, gente É que O que nós vamos assistir daqui para frente? Bom Nós vamos assistir daqui para frente Duas coisas Uma A direita Vai deixar o discurso antipolítico E vai se encaminhar Para o discurso político de novo Através dos seus governadores Através dos governadores mais conservadores O Zema O Tarcísio O Caiado Esse tipo de gente Isso é uma parte Agora A classe média Vai fazer o que? A classe média Não quer fazer política Portanto ela vai continuar Fazendo um griteiro Mas qual vai ser o griteiro? Como não tem mais o mito Ela vai começar agora A tentar Chamar a gente Para se indispor Contra tudo Tudo que o Lula falar Tudo Se o Lula falar A A letra A não presta Mas se o Lula falar B A letra B também não presta Mas o Lula olhou para aquela flor Aquela flor está mal cheirosa Tudo que o Lula falar Vai ser motivo de objeção Por que que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem Que toda crítica que nós fizermos ao PT Ao Lula e à esquerda Ela é diferente da crítica ranheta Nós só vamos fazer crítica E só temos feito crítica Ponderada Centrada Cirúrgica Cirúrgica Você vê que todas as vezes Que a gente vai fazer uma crítica à esquerda A gente vai no conceito A gente vai no histórico A gente vai e põe uma narrativa Põe a outra Para não cometer a injustiça Por que? Porque a direita não vai fazer crítica Ela vai fazer griteiro pessimista Nada presta nesse país Está vendo? Nada presta Nada presta Nada presta Daqui para frente vocês vão escutar Todos os dias A Cuca Ponder Gemendo 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 Pedindo um bofe Que venha montar no cangote dele Mas o bofe não vem E ele geme 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 Todos os dias Vocês vão escutar Esse papo De que O Brasil Não é um bom lugar Todos os dias Esse discurso pessimista Sobre o Brasil Vai crescer E a cada dia Que a situação Para os pobres Ficar melhor Porque já está ficando Não sei se vocês viram A inflação caiu Os índices No supermercado De consumo Já se ampliaram Então a hora que você vê isso A classe média Fica desesperada Então ela começa a encontrar Né? Então vai pegar agora As questões internacionais também Ah, porque gosta do Maduro Ah, porque gosta não sei de quem E vai Né? E as coisas vão caminhar Por aquele velho discurso Que a gente conhece bem De quem? Quem? Posso falar? Quem? E aí vocês vão se lembrar Quem são as pessoas Que vocês esqueceram É Tem muita gente Que se esqueceu Né? Ah, professor Você critica o Vila Mas o Vila O Vila é um crápula Tá? E vocês vão ver Ele já começou Ele já começou A criticar o Lula Naquilo que ele Que não está correto O Vila não está correto Já começou Com Pondê Vila Esta gente Esta gente Que muitas aqui Se iludiram Ah, porque o Pondê Xingou o Bolsonaro Ah, porque o Vila Xingou o Bolsonaro Agora vocês vão Vão ver Quem são esses dois E vocês vão ver Muitos outros Muitos outros Voltando a ser Aquilo que eles Sempre foram Falsários Intelectuais Falsários Igualzinho Ao Leandro Banal Lembram Quando o Moro Estava no auge Da popularidade Quem foi tirar fotografia Com o Moro É O Banal Estava querendo montar Um pós-graduação Junto com o Então vocês vão Começar a perceber Gente Uns vão se afastar Da política Tipo o Banal Outros vão falar Aqui e ali Contra o Lula Sempre Que for Para agradar A mídia E os patrões E o capital financeiro Sempre Reparem Prestem bem atenção Estou avisando Nós aqui vamos fazer Outro tipo de crítica Nós vamos fazer A crítica aqui Para ajudá-lo Que é a crítica Cirúrgica Para ajudar Não pode fazer isso Faça aquilo Não pode porque Porque a gente é sabichão Não Porque a gente está Apontando aqui Olha como tem Uma narrativa Alternativa E com isso Gente A gente vai andar Para frente Enquanto que Bolsonaro vai andar Em direção A Para a punta Ah Pegou os nossos livros Na Amazon Não pegou Tem que pegar E saiba Que sexta-feira Dia sete À noite Lá Na avenida Paulista Lá na avenida Paulista Na Martins Fontes Tem o lançamento Do livro Do Ilan Lapida Introdução À Financiarização Você vai estar lá Nós vamos estar lá Daqui a pouco A gente volta am Internet